Estamos hoje no nosso último vídeo da leitura do livro Leis de Amor, Psicografia de Francisco Cano Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito de Emmanuel. Redenção Questão 1 Quando redimiremos espiritualmente a nós mesmos? Resposta Remediremos a nós mesmos quando compreendermos conscientemente, ao preço do próprio raciocínio, que todos os sofrimentos decorrem das leis de amor que governam a vida. Para isso, é indispensável entendermos que todos vivemos subordinados ao princípio inelutável da reencarnação e que nos reencarnaremos na Terra ou em outros mundos, tantas vezes quanto se fizerem necessárias para que se nos edifique o aperfeiçoamento espiritual. Seja diante dos imperativos da evolução, que nos traçam inevitáveis labores educativos, ou à frente dos encargos expiatórios, que nos apontam graves tarefas de recapitulação e corrigenda para o expurgo da consciência culpada. Bastará apenas sofrer para que resgatemos os compromissos adquiridos nas experiências passadas? Resposta Se temos o coração aberto em feridas profundas, isso não basta. É preciso transubstanciar as próprias dores em esperanças e ensinamentos. Precisamos corrigir o erro, reparar os danos e aprender para não repetir os mesmos enganos. Apenas sofrer não representa reparação de apresentizado. Um exemplo infantil. Se não aprendemos a lição na escola, não basta a nota baixa ou o castigo. É preciso estudar, aprender para poder superar a prova. Não é mesmo? Usar o conhecimento. Questão 3 Basta apenas chorar para realizarmos o expurgo do coração? Às vezes, trazemos o semblante lavado de lágrimas, no entanto, o desespero e a inconformação desmanjam-se igualmente em pranto amargo para expulgar o mundo íntimo. É mistério, mistério, valermos-nos da aprovação como recurso de trabalho, para converter a tribulação em alegria e a dificuldade em lição. Eu uso aqui o mesmo exemplo acima. Chorar não resolve. Temos que voltar, agir, mas de modo acertado. Questão 4 Basta apenas bendizer as mãos que nos ferem? Resposta Bendigamos as mãos que nos ferem. Imperioso, porém, nos dediquemos a fazer algo a fim de que se renovem para o entendimento e para a prática do bem, sobre a inspiração dos bons exemplos que lhes pudermos ofertar. Então, aqui está explicado, não basta sofrer, não basta agradecer. É preciso sempre aproveitar o ensinamento, mudando as nossas atitudes. No caso do bem recebido, importa sermos nós agentes do bem para outras pessoas. Quinta pergunta Basta apenas acreditar na verdade, sofrendo o escárnio dos que a recusam? Resposta Dizemos a verdade, e não raro, riem de nós muitas vezes. Só porque isso aconteça, julgam-nos dispensados de trabalhar pela expansão de novas luzes, quando a verdade reclama continuismo e abnegação, para que triunfe a benefício de todos. Então, a gente entende que quem ama verdadeiramente ao próximo, fica feliz quando tem a oportunidade de ensinar o que souber e levar aos outros para poderem ser mais sábios e felizes. Sexta pergunta Basta apenas recolher pedras da ingratidão? Resposta Recolher pedras de ingratidão por pétalas de carinho é heroísmo de muitos. Multidões respiram nesse câmbio estranho de padecimentos morais, preferindo acomodar-se à hipnose da queixa. A ingratidão é sempre resultado da ignorância, e para que a ingratidão alheia produza bênçãos redentoras em nós, é necessário prosseguir plantando entendimento e fraternidade na terra seca da incompreensão, de que muitos outros já desertaram. Sétima questão Para que nos purifiquemos, será suficiente acomodar-nos à tristeza e à solidão? Por que nos reclamem, serviço demasiado à felicidade dos outros? Resposta Quase sempre exigimos o máximo dos outros na construção da nossa felicidade, sem lhes darmos de nós o máximo na preservação da própria segurança. Entretanto, em apoio de nossos burilamentos, urge sustentar atividades e encargos de sacrifício. É a lição de ouro que Jesus nos deu. Fazer os outros o que queremos para nós mesmos, não é? Oitava questão Ainda para isso será suficiente que padeçamos o assédio da injúria? Resposta Caluniam-nos frequentemente, no entanto, só pelo fato de sermos apontados pelo dedo da injúria, isso não adianta o aperfeiçoamento espiritual. Impreterível usar compaixão e bondade à frente daqueles que nos perseguem. Não é? Jesus disse para a gente, façamos como ele. Ele nos disse, perdoar, pois eles não sabem o que fazem. Não é verdade? Ninguém erra por o que quer, erra por ignorância. Questão 9 Para que obtenhamos quitação ante o pretérito culposo, basta experimentar agruras e provações no reduto doméstico, de âmbito sistematicamente recolhido à rixa e ao mau humor? Resposta Em muitas circunstâncias, o lar é o cárcere de nossos sonhos. Contudo, é útil recordar que vastas fileiras e criaturas se encontram na mesma situação, agravando padecimentos e lutas pelo abandono das responsabilidades que lhes competem. A regeneração pela qual ansiamos espera por nossa felicidade aos compromissos assumidos, com a nossa disposição de arquivar planos de ventura para quanto a divina sabedoria nos proclame a libertação. É, a gente entende que é sempre possível converter dificuldades em oportunidades. Ajudar o familiar difícil pode ser a porta boa para a convivência que se converterá em parceria que leva à evolução. Questão 10 A fim de que nos aperfeiçoarmos, chegará a viver sempre sob inquietações aflitivas? Resposta Vergamos-nos sobre o fardo de inquietações opressivas, mas para que essas inquietações nos sirvam ao reajuste da alma, cabe-nos a obrigação de transformá-las em testemunhos de fé a serviço do próximo. Questão 11 Em favor do aprimoramento próprio, será suficiente arrepender-nos dos erros e faltas cometidas? Resposta Convém notar que o reconhecimento dos próprios erros perpetrados neste ou naquele setor da existência é o primeiro passo da reabilitação. Mas esse é o começo, é empreendimento nulo, se não resolvermos corrigir com humildade e paciência na execução dos deveres que a vida nos recomenda. É, amigos, isso já foi dito antes. Não basta sofrer as consequências do erro, é preciso aprender com a dificuldade, nos transformando em pessoas melhores e incapazes de repetir os erros do passado. Questão 12 É lícito Sim, às vezes inúmeras, costumamos refletir nas grandes façanhas dos espíritos valorosos que transformaram a terra. Acolheram-se a filosofia, criaram novas formas de pensamento, abraçaram a ciência, exalçaram o progresso, elevam-se na cultura, engrandeceram a arte, agigantaram-se no trabalho e aperfeiçoaram a vida. Entretanto, reencarnaram-se entre os homens, lavrando o solo, mecanizando atividades, burilando palavras, renovando costumes, aprimorando leis, desbravando caminhos, todos eles, cada qual ao seu modo, entregaram-nos as chaves da evolução, melhorando a vida por fora. No íntimo, porém, seja nas horas tranquilas da existência ou nas crises de aflição que nos supliciam a alma, é forçoso lembrar que a redenção verdadeira nasce dentro de nós. É, meus amigos, nossa evolução não é solitária. Todos somos colaboradores uns dos outros na tarefa evolutiva. Os mais sábios ajudam os menos sábios. Somos ajudados e ajudamos. Amigos, foi uma alegria estar com vocês. Aprendemos muito com esse livro, que pode ser, para nós, como se diz, um catecismo, para buscarmos forças para as nossas dificuldades do dia a dia. Foi um prazer imenso estar com vocês. Eu os aguardo no próximo livro. Abraços.